Olá e bem-vindos a mais um 12 à Unas, o programa de bruxaria futebolística, que acerta tantas vezes quanto a Maria Helena, mas gasta menos em laca. Hoje vou explicar um bocadinho desta coisa das apostas. Por acaso repararam que a vitória do Gil Vicente frente ao Benfica estava a dar 16 para 1 na 12? Ok, o que 16 para 1 quer dizer é que a probabilidade desta equipa ganhar é tipo 16 para uma Érica Fontes. Não quer dizer que não possa acontecer, mas não só deve ser muito difícil, como o mais provável é sair furada. A aposta. Confie em mim, eu percebo disto. Bem, vamos então aos prognósticos. O Benfica tem a vida facilitada, pois recebe o melhor adversário possível no seu estádio. O último classificado. Eu aposto que a carnificina só seria maior se o Benfica defrontasse a seleção portuguesa de Sueca e lhes tirasse os andarinhos. Já o Porto não tem nada a perder. E eu aposto que vai bater no Gil Vicente com o maior tronco que encontrar. Não confundir tronco com cepo. Tronco é o Jackson Martínez. Cepo é o Adriano Lopes. São coisas diferentes. Eu aposto no Porto. Finalmente vou apostar também no Sporting, que na jornada passada ganhou o Omnacional da Madeira. Mesmo com a recusa dos pilotos a TAP em voar e do Rossel em jogar futebol. E agora mais um tempo de antena do meu Amora, que me deu a honra de anunciar... A inauguração do novo site do clube em amorfc.pt. É prestígio. E também é Wordpress. Mas ainda assim, está já não. É verdade. O Amora tem quase 100 anos e continua cheio de vitalidade. É um bocado como o Pinto da Costa. Também é quase centenário, mas segundo o seu farmacêutico, continua cheio de vitalidade. Boa sorte para o jogo com o comércio e a indústria. E se o sindicato deles decretar greve, tanto melhor. Bem, é tudo por hoje. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, partilhar os vídeos... E comentar tudo aquilo que eu disse. Esquece-me do Sérgio Conceição. O Sporting Braga está na final da Taça de Portugal. O Sérgio Conceição foi de Vila do Conde a Braga, a pé. Não se sabe se isto foi uma promessa ou se Sérgio Conceição vestiu à grande e à Rui Oliveira e Costa. Opa, é isso aí? E depois alguém se viu obrigado a tirar-lhe as chaves do carro. Para sua segurança, já estou a imaginar a caminhada do Sérgio Conceição. Eu gosto muito de vocês. Vocês são todos meus amigos. Exceto os árbitros de desfilejar. E agora sim é tudo. Até para a semana pessoal e os apostos.